Fala mesmo molecada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, seguinte ó, tamo aqui, hoje é sexta-feira, o primeiro dia de treinos, tá ligado, aqui da nossa competição, dessa competição que chama Yamaha R3 horas, mano, vão ser 3 horas de competição no domingo e hoje é o primeiro dia de treinos, a primeira vez que eu vou andar com essa moto aqui, mano, no canal já soltei vídeo pra vocês sorteando ela, fazendo uma pá de coisa, então eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo da gente andando, primeiro rolê na pista, primeiro rolê com ela e vai ser daqui a pouquinho, assim, mano, vou me trocar ali agora, não conheço a moto, a pista eu já conheço, mas a moto eu não conheço, entendeu? E a gente vai ter pouco tempo de treino, porque são 45 minutos por sessão, só que tem 3 pilotos que tem que andar, rapaz, então vai ser tipo assim, vai ser bem complicado mesmo essa questão da adaptação, a gente tem 3 jogos de pneu apenas pro fim de semana, então vai ser uma coisa que a gente vai ter que controlar bastante também, que a gente não vai poder ficar treinando todos os treinos e torrar o pneu, então essa é uma desvantagem muito grande com relação a galera, a molecada que já conhece a moto, que já tá habituado, a moto porque eu vou ter menos período de adaptação ainda, tá ligado? Mas, mano, vamos fazer o melhor que a gente puder, a moto tá aqui, pra quem não conhece, é uma R3, muito linda a moto, mano, muito top, eu vou filmar pra vocês, mano, na GoPro, coloquei já no meu capacete aqui, ó, se vocês forem ver, acabei de arrumar já, quer ser cartinho? Acabei de arrumar aqui já, rapaziada, ó, a gambiarra toda aqui pra poder filmar, tá ligado? Coloquei a vizinha escura já também, no meu capacete, tava tirando aqui a película, E aí, mano? Tá ansioso, não? Vai ser massa, hein? Já imaginou se um dia a gente vem aqui pra andar, eu, você e o Renan, fazer a 2 mais 3, um trio? Mas, quem sabe o ano que vem, quem sabe o ano que vem, né, não faz, hã? Aí o pai treina, hein? Aí o pai treina, leva a sério, hein? E aí, heinzinho? Ó, esse aqui é meu companheiro de equipe, molecada, ele que vai começar andando na moto, vai ser porque ele é o, da nossa equipe, ele é o mais experiente, tá ligado? Com essa moto, então, tipo, ele vai sair, vai andar com a moto, vai ver se a moto tá tudo certinha, vai tentar andar rápido, aí depois ele para e eu ou o Doc vai andar, é isso mesmo? Boa sorte, moleque! E eu vou me trocar aqui então também, rapaziada, eu vou fazer um take-in pra vocês aí, e aí já vou meter aqui já o on-boardzinho, pra gente se abafir, você tá ligado? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, o Enzo tá se preparando pra sair, ele vai ser o primeiro a sair, vai dar 13 minutos, ele vai parar, aí vai sair eu, andar 13 minutos, parar, e vai sair o Doc. Você foda dá pra tá com 13 minutos, hein, mano? Vai! Vai! Vai, vai! 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 Bora, molecada Vamos pro nosso primeiro treino Eu vou tentar não conversar muito com vocês Porque eu tenho pouco tempo, tá, rapaziada Então eu vou me concentrar o máximo que eu puder Vambora Tá ligado? Caraca, mano, que moto Estranha, tio Meu Deus Olha isso Nossa Esquece, isso é muito franca Ah, ela Tem que ver onde tá molhada a pista também Tá meio úmida É, ó É, ó Tchau ma AIC Então pra todos aqui Se handles Nossa A A A A A Tchau, tchau. Eu não sei não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tá bom, foi bom? Claro, moleque, o recorde é 41. Primeiro rolê 45, tá bom pro caralho. Nossa, daquele jeito, três fantasmas, mais perdido que o senhor Domingo. Tá ligado, né? Foi da hora. Rapaziada, é o seguinte, olha só. Meio primeiro rolê aqui. O que vocês acharam, mano? Ô, você veio baixando um e um em segundo. Toda hora. Toda hora, é. O que você achou, Carlitinho? Toda volta, um segundo por volta, tá louco? Todas voltas na moto, 7, 8 voltas. Já tirou 45, tio. Sair de uma 1000, mudar no A300, tá ficando louco? É, rapaziada, é o seguinte, foi bom, gostei. Só que assim, ó. Fala pra você. Que regaça, minha lombar. Tava, tô vendo? Minha lombar tava regaçando. A posição. Meu Deus, lombar. E só, só lombar. Mas cara, a velocidade reta com teu peso, dá pra ver pra ela mente. Pode ser fácil aqui, a diferença... É muito diferente, né? A diferença é a hora que você vê que alguém com o vácuo. Quando um pega o vácuo do outro, você vê que a velocidade é outra, né? Toda. Mano, molecada, mas eu gostei bastante, não conversei muito com vocês. Mas tá feito aí o vídeo do primeiro rolê. Espero que vocês tenham curtido. E vamos que vamos, mano. Socorro. A reta é uma eternidade, mano. Oh, a reta, Rafa. Parece que... Marala, Maruca. E a moto, Molenga. Mas foi bom, foi bom, mano. Vixe, puta. Molecada, foi bom demais. Eu gostei. Espero que tenham curtido. Deixa um comentário aí. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.